Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questão de matemática da FGV. Sabe-se que três botas custam tanto quanto cinco sapatos. Botas, para facilitar aqui, eu vou chamar de B e sapatos eu vou chamar de S. Então, três botas, 3B, é igual a cinco vezes o valor do sapato. Dois sapatos, eu vou chamar de 2S, é igual a chinelo, três chinelos, que eu vou chamar de C. Então, aqui 2S é igual a 3C. O preço da bota em relação ao chinelo, é isso que a gente vai ter que descobrir. Quanto o valor da bota equivale, se é maior ou menor, ao valor do chinelo? Para fazer isso, eu vou ter que relacionar essas duas igualdades aqui. 3B é igual a 5S e 2S é igual a 3C. O que eu vou fazer? Uma das formas de você resolver é isolar o S nessa relação aqui de baixo. O S vai ser 3C sobre 2. Pegar o valor do S e jogar aqui em cima. Então, eu vou ter que 3B é igual a 5 vezes o valor de S. Quem é o valor de S? 3C sobre 2. Então, aqui 3B é igual a 15C sobre 2. Eu ainda posso passar esse 2 e multiplicar o valor de B. Mas aqui, como ele quer saber a relação de B com C, é melhor você passar esse 3 multiplicando esse 2. Então, B vai ser igual a 15 sobre 6 vezes C. 15 dividido por 6, a gente tem esse valor. Esse valor é igual a 2,5C. Então, o valor de B é 2,5, o valor de C. Só que a pergunta é em termos de percentual. Vou apagar aqui. Então, B, a gente achou que equivale a 2,5C. Em percentual, isso é quanto? A gente sabe que se fosse igual, né? B fosse igual a C, a gente diz que é 1 para 1, né? 1B equivale a 1C se fosse 1 para 1. Mas aqui é B, 1B está para 2,5C. Então, a relação que você tem aqui é para 1B, você vai ter 1C mais 1,5C. Ou seja, você teve um aumento, né? B em relação a C. B teve um aumento de 1,5 e 1,5 vai ser equivalente a, em termos de porcentagem, a 150%. Então, o aumento aqui, o valor maior é justamente esse 1,5. Então, 1,5 é 150% maior. Não confundir com 250% que aqui você poderia encontrar o valor errado da resposta. A resposta não seria 250% maior, mas sim 1,5, que é o valor que você adicionou para ele ser maior. Então, gabareto aqui, letra, gabareto alternativo a letra D. Questão de matemática bem tranquila. A gente volta numa próxima, trazendo mais questões. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!